Posteriores, que é a parte de trás da coxa, que é onde a galera muito relapsa isso, muito relapsa, tanto homens quanto mulheres, e aí quando você vê uma mulher com o bumbum caído, você pode ter certeza que o posterior de coxa dela é muito fraco, porque ele dá sustentação aos glúteos, então se você não treina, precisa dar mais atenção, fazer flexora, fazer stiff, e claro, o glúteo propriamente dito, também está pegando posteriores, que são os riscos tibiais, então uma das coisas que eu vou falar nessa semana do Projeto Verão, exatamente isso, essa jornada, é você saber identificar quais são os seus problemas, falar, eu preciso treinar glúteo que nem louco, meu bumbum é cheio de celulite, no caso dos homens aí, peitoral caído, cara, você precisa saber por que ele está assim, como você está treinando, o que você pode fazer para melhorar isso aí, muitas vezes a postura muda muito, então se você tem um desbalanço da sua massa muscular, você tem um peitoral muito mais forte que o posterior de um ombro, você vai ficar com uma postura mais caída, olha o microfone meu caiu aqui, você vai ficar com uma postura mais caída, e aí consequentemente, muda toda a sua harmonia corporal, e claro, a gente falou aí dos glúteos, tem a região aí da silhueta também que a gente fala, a cintura mais fina e tudo mais, tudo isso é aprender a identificar o problema, tá?